As regras para manter a licença de pescador artesanal mudaram. Quem tem mais informações é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O pescador, para manter a licença, precisa apresentar os documentos necessários num prazo de 60 dias a partir da data do nascimento. Esses documentos devem ser entregues na unidade do Ministério da Pesca e Aquicultura no estado onde mora o pescador. Ao vivo com a gente no NBR Notícias, Clemerson José Pinheiro da Silva do Ministério da Pesca e Aquicultura para falar sobre essas mudanças. Bem, primeiro, quais foram as mudanças exatamente nesse processo para a manutenção da carteirinha do pescador? Boa noite. Primeiramente, foi o período de validade da carteira do pescador profissional e hoje ele não é mais exigido. A carteira tem uma validade indefinida, apenas o pescador precisa manter o seu registro através da apresentação de um relatório anual sobre suas atividades em termos de produção pesqueira. Esse relatório está disponível no site do Ministério da Pesca e o pescador tem que preenchê-lo e apresentar numa unidade do Ministério da Pesca, mais próxima de sua residência, junto com o número de inscrição do trabalhador no Ministério da Previdência. Esses são os documentos exigidos, junto com uma foto para atualização em termos de cadastro, para que o pescador possa manter o seu registro. Caso ele não apresente, ele terá o registro suspenso por 180 dias e a partir dos 180 dias, não a apresentação dos documentos vai levar ao cancelamento do registro e ele perde o direito de pescar. Quem são as pessoas, quem são os trabalhadores que têm direito ao registro de pescador artesanal? Todo pescador, todo cidadão que queira ser pescador profissional, seja artesanal ou industrial, ele tem que ser registrado no Ministério da Pesca, que é o órgão competente para autorizar o exercício. A atividade pesqueira é uma atividade que é tutelada pelo Estado, porque se trata de bens da União, o recurso pesqueiro. Então, o cidadão, para que ele possa exercer profissionalmente ou de forma armadora, ele tem que registrar no Ministério da Pesca o seu interesse para exercer a atividade. No caso, por exemplo, do pescador que queira fazer esse primeiro registro, os documentos que ele precisa levar são os mesmos? Não. Para o primeiro registro, ele vai ter que levar outros documentos, como o CPF, o registro de identidade, foto 3x4, comprovante de residência. Esses são os documentos iniciais para que o cidadão possa se registrar no Ministério da Pesca como pescador profissional. E aí, ele tem que apresentar algum tipo de comprovação de que ele exerce a pesca como atividade profissional? De início, não. Porque se ele estiver comprovando que existe a atividade, já estaria cometendo irregularidade. Porque ele só pode iniciar a atividade depois de registrado e autorizado pelo Ministério. Agora, no momento da manutenção do registro dele, tem que comprovar. É isso que nós estamos exigindo neste momento. Tá bem. Então, Clemerson José Pinheiro da Silva, do Ministério da Pesca e Aquicultura. E bem lembrando que outras informações sobre este assunto estão no site do Ministério da Pesca. Renata.